Presta atenção nesse vídeo aqui, ó. É um vídeo com compilados de powershot, tá? Não é aquela pancada que tem no EA Sports FC que é muito forte, que tinha também no FIFA. Só que o cara que fez o vídeo botou a velocidade do chute em 100%. Quando você tá mexendo lá no EA Sports FC, nas configurações, você consegue mudar várias coisinhas. Dá pra você deixar o jogador mais rápido que o normal, que você controla, e também da CPU. Dá pra deixar, sei lá, o passe mais forte, dá pra piorar também. Você consegue modificar a gameplay do jogo, e tem como deixar a finalização mais forte. Então aqui temos esse vídeo, e isso, powershot com a velocidade do chute em 100%. E olha isso, parece que o jogo fica quebrado, né? Vamos ver o Benzema. O primeiro aqui, ó. Toma. Quantos que vai a força? 170. E, mano, é tão poderoso que a bola sai da trave ali, né? E vai pra longe, mano. Que isso? É umas pancadas 159. E eu lembro que a gente já reagiu isso a esse tipo de vídeo no FIFA passado, né? Agora a gente tá vendo aqui no IFC. Golaço, hein, mano? Que pancada ali, ó. E eu lembro que tinha alguns que, mano, bugava a trave de uma forma absurda. Vamos ver se vai ter também algum nesse vídeo. De Bruyne tem força de chute ali, 92. Nossa, que chutaço, hein, mano? A gente sem a bola quicar. Lá no cantinho, golaço. Mais um. Diretaço. 129, 141. E, rapaziada, o vídeo que a gente tá reagindo, o link dele está na descrição, tá? 139 agora o De Bruyne. Quero saber qual vai ser o mais forte aqui. Uh! É uns foguetes, velho. É igual o FIFA, né? Vocês viram que a bola deu uma quicadinha. Ó, a bola deu uma quicadinha. No FIFA era assim. Quando a bola quicava no power shot, ia mais forte. E aqui continua do mesmo jeito. Agora, esse goleiro, né, mano? Ele tenta pular pra quê? Haaland, 94 de força no chute. Até que foi mais normal. 132, 145 na real. Foi mais normal, a bola não foi pra longe. Nossa senhora. 179, o mais forte. Que pancada. Bom, pelo menos as traves estão... Aguentando. Nenhuma deu uma bugada forte aqui ainda. Foguetasso no cantinho, mano. 167. 166, 177. Pera, esse tag perdidaço. 180. Que isso? O Messi tem aí 83 de força no chute no ângulo, hein? Que categoria do Messi. 127. Rapaz. De direita, foi isso? Bola quicou. 140, 156. Caraca, mano. Ele meteu de direita. Lionel Messi fazendo golaço de direita. Esquerdinha. 159. Cara, difícil vai bater o Haaland, né? Eu acho que o Haaland vai ganhar... De chute mais forte nesse vídeo aqui. O Messi tá até fraco, mano. 121. Não que seja fraco, mas comparando com 180 do Haaland... É fraco. É fraco. Lá no cantinho. A bola deu uma quicada antes. 125. É, se o Messi não consegue fazer a bola quicar depois que ele chuta... Vai muito mais fraco. Agora, o Lewandowski tem 91 de força no chute, ó. Pegou de esquerda. 149. O goleiro tem até medo de deixar a mão na bola. Se essa bola pega em alguém, mano... O estrago é grande. 147. Que isso, mano? É um foguete muito desproporcional. Ué, foi quantos? Ele bateu o recorde do Haaland? Peraí, vamos checar aqui, hein? Chama o VAR. Chama o VAR aqui. Mano, 182. Lewandowski, por enquanto, vai levando o prêmio de chute mais forte, hein? Olha isso. Foi esse chute aí, ó. A bola quicou lá na frente. Caraca, mano. 182. Mais um que quicou. Vamos ver. 185. Ele mesmo quebra o próprio recorde. Ninguém para o Lewandowski. 181. 185 é o chute mais forte registrado nesse vídeo. Caraca, o Rashford tem 93 de power shot? Caraca, que golaço, mano. Que golaço. Mais um... Até bugou aqui. Foi meio lento, né? Que isso? 195. Simplesmente Rashford. Vamos ver o chute do 195 de novo? Ficou meio bugado. Ficou meio travado, né? E é do próprio vídeo. Está meio... Sei lá. Está meio estranho. Ele pegou meio que batida de voleio. Caraca, mano. E o Terry Segg tentou, tá? Quebrou a trave. Quebrou o replay. Quebrou tudo. 193. O Rashford não brinca. 192. Mano, o Rashford é bugadaço. É que ele tem o playstyle plus de chute forte também. Por isso, mano. Que doideira. 195. Então, o recorde do Rashford. Paulado, hein? Vamos ver o Mbappé. 175. Cara, por enquanto o Rashford vai doutrinando aqui, hein? Quebrou a trave, maluco. O Mbappé chuta bem com as duas pernas. Esquerda e direita. E até que é uma força interessante. Mas longe do Rashford. Paulada, 142. Só um jogador para bater o Rashford. Vai ser o Cristiano Ronaldo. Quer ver? Aqui ele tem também o playstyle plus de power shot. Toma. Eita, quebrou a trave, tá? Quebrou a trave, mas não foi tão forte assim, não. Mas olha lá a trave. O estado da trave, mano. Que doideira, cara. Que doideira. O movimento dele foi lindo, tá? A bola aqui. 171. Caraca, mano. Ele é muito estiloso para bater na bola, o Bruno Fernandes. Ele faz um movimento muito da hora. 137. A bola fez uma curva no ângulo ainda. Que paulada. 168. Mais uma dele. Cara, ele estica bem a perna assim, arruma bem o corpo para bater. Na moral mesmo, que batida estilosa do Bruno Fernandes. E agora? Será que o homem vai passar o Rashford? Primeira comparação aqui é o seguinte, ó. O Cristiano Ronaldo tem 92. O Rashford tem 93 de shot power. Então, vamos ver. Começou já, ó. E acionou ali o playstyle plus dele quando ele bate na bola, igual o Rashford. 149. Começou devagar. Começou devagar agora. De esquerda. 191. Ainda o recorde é do Rashford. Que isso, mano? 192. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Nossa. Que bazuca, mano. Que bazuca. 154. Esse não quicou, não foi tão forte. Toma. Diretaço lá no cantinho. 189. Ele vai ficar com o segundo lugar. A gente tem aqui um bônus ainda que é... Passou rápido, eu nem vi. Powershot de bicicleta. É o bônus. Vamos ver. Nossa. Será que vai mais forte, mano? Ele fez o movimento perfeito. 153, hein. Pô, bonitaço, né, mano? Olha isso, mano. Que movimento absurdo. Ele vai... Ele busca a bola. Toma. Que isso. Terry Stegner só ficou de olho. Harry Kane. Vamos ver. 144. A perna esquerda agora. Ele chega a... 135. É, mano. Ninguém vai bater o Rashford. O Rashford ganhou. Que isso. Que paulada. 175. Foi forte, tá? Mais uma. A trave até bugou. 144. Olha lá. Mais uma. 179. Que isso. Foi muito forte essa do Harry Kane, mano. E acabou, né? Acabou aqui. Ah, nossa. O De Jong levando uma bolada de Powershot. Que isso. Eu falei pra vocês. O estrago é grande. Essa bola pega. Mano. Adeus, Kondé. Depois dessa daí. Um Powershot desse na cabeça. Nossa, coitado. Mano. Ele ficou perdido. Desolado. Não sabia onde ele tava. Olha a situação do Kondé, mano. Que isso. Ele mais. Ixi. Pera aí. Alguém vai levar uma bolada do Rashford agora. Ah, não. Foi na trave? Que isso. Ele acertou na trave. A bola foi do lado pro outro lado, mano. Olha que doideira, cara. Olha, esse vídeo é incrível, hein? E ninguém bateu o Rashford. Cristiano Ronaldo ficou em segundo. Levando o office no terceiro. Mas o Rashford. Quem diria? O Rashford. Você imaginava isso? Comenta aí, beleza? Tamo junto. E até mais.